Paz e luz, que a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre você, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela audiência. O Senhor Jesus Cristo vos abençoe com toda a sorte de bênção. A Palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Ele já nos tem abençoado com toda a espécie de bênção em todos os lugares, nos lugares celestiais, na vida material, espiritual e emocional. Seja bendita a tua vida em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Divino Espírito Santo de Deus. Amém. Pois bem, vamos falar sobre diversos assuntos importantes para a espiritualidade, para a vida. Então, eu quero começar dizendo para você, em nome de Jesus, que não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Ou seja, existem muitas coisas que nós não podemos fazer. Mas essas muitas coisas que, porventura, existam impedindo de você fazer algo, não deve impedir aquilo que você pode fazer. Ou seja, se não tem cachorro, caça com gato. Se não dá para ir por ali, vamos por acolá. Você tem que se adaptar às situações da vida. Porque só sobrevive nesta vida quem se adapta a ela. Porque são muitas as situações que, de repente, surgem em nossa vida. Situações diferentes que nunca existiram. Porque sempre tem situações diferentes que nunca existiram. Por exemplo, você tem 30 anos, você nunca teve 30 anos. Você teve 40 anos, então você nunca teve 40 anos. Então, e milhares de coisas que nunca aconteceram na sua vida podem acontecer. Você tem que se adaptar a estas situações para que sobreviva nesse tempo que nós estamos vivendo. E se existem muitas ou algumas limitações na sua vida, você não tem que olhar para elas. Você tem que olhar para aquilo que você pode, para aquilo que você alcança, para aquilo que você vai, para aquilo que você chega. Se existem 10 lugares que você não pode ir, existem mil que você pode ir. Se existem 3, 4 comidas que você não pode comer, existem centenas que você pode comer. Então, você não pode ser bloqueada por aquilo que você não pode fazer. Mas você não pode deixar de fazer aquilo que você pode fazer, porque tem algumas coisas que você não pode. E se adapte às situações, porque elas estão sempre mudando. A vida, ela não é linear. A vida é como o caminho dos homens. Ela é torta. E você tem que saber andar na vida se adaptando aos diversos momentos que ela oferece para você. Diversos momentos, diversos tipos de momentos, diversos desafios. Você tem por sua frente diversos desafios. E um deles é o desafio de adaptação, de correção, de autocorreção, de você se corrigir, de você saber se livrar de um mal, saber entrar, saber sair. O alvo é você. Tá? O alvo é você. Às vezes, nós colocamos tantas dificuldades colocando os outros. Ah, mas é fulano, é beltrano. O problema meu é de cicrano. O problema meu é de fulano. Mas o seu problema é seu problema. Então, muitas coisas dependem de você. Você tem que parar de colocar a culpa nos outros. Você não pode permitir que os outros te prejudiquem. Você não pode permitir que os outros te prejudiquem. Vou repetir a terceira vez. Você não pode permitir que os outros te prejudiquem para dar uma ditadinha ou ditadinha. Às vezes, temos que ter ações radicais e enérgicas para impedir de que alguém ou alguma coisa ou algum sistema venha a nos prejudicar. Não podemos estar à mercê do sistema nem à mercê de quem quer que seja no tocante à vida, à vitória. Você tem que se adaptar ao tempo. Ou seja, o tempo muda. O tempo muda constantemente, em todos os sentidos. Se você der uma olhadinha, há dois mil anos atrás, a coisa era totalmente diferente da de hoje. Totalmente. Tudo. A igreja, a família, tudo. Então, você tem que se adaptar ao seu tempo. Não adianta ficar reclamando ou botando culpa nos outros. Você é que tem que reagir e mudar a sua vida. A sua vida depende de duas pessoas. De Deus e de você. Deus sempre faz a parte dele. Agora, nós é que muitas vezes não fazemos. Então, se adapte. Vença as suas limitações, porque todos têm algum tipo de limitação na vida. Todas as pessoas têm algum tipo de limitação. Para uns, uma coisa é fácil. Para outros, essa mesma coisa é difícil. Vai uma gama de coisas. Familiar, estrutura, estrutura emocional. Mas, independente disso, existem pessoas que são felizes. Eu também quero ser feliz. Então, você tem que lutar por sua felicidade dentro da sua realidade. Você pode ser feliz como um grande empresário, uma grande empresária. E pode ser feliz tendo uma bodega, um fiteiro, uma carroça de burro. A felicidade, ela não escolhe grau social e nem idade. Você pode ser feliz em qualquer idade, em qualquer grau social. Formada, engenheira ou analfabeta. Você pode ser feliz. Agora, tudo depende de você e das suas permissões. Na maioria das vezes, permitimos tantas coisas e depois ficamos reclamando. Permitimos, permitimos. Acostumamos, acostumamos. Depois queremos parar e não conseguimos. Depende de você. Reaja. O que você pode fazer? Pastor, o que eu não posso fazer? Eu não quero saber o que você não pode. Eu quero saber o que você pode. O que você pode fazer? O que você pode aperfeiçoar? O que você pode melhorar? Isso para ser feliz. Porque a felicidade é um sapato que cabe no seu pé. E Jesus quer que você seja feliz. O diabo não quer. Mas Jesus quer que você seja feliz. Jesus quer que você seja feliz. Mas você tem que se adaptar ao seu tempo. Tem que se adaptar à sua situação, à sua realidade familiar, à sua realidade financeira. Você tem que adaptar a você mesmo. E aquelas pessoas que se adaptam com mais facilidade, elas sofrem menos. É a mesma coisa uma pessoa que arruma um namorado e não dá certo e passa 20 anos para arrumar outro. Se ela arrumar três namorados, acabou a vida dela. Você está entendendo? Então, ou a pessoa se adapta, ou a pessoa passa a ver o que pode fazer, ou ela fica naquilo que não pode. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso... Sim, o que você pode? Hã? O que você pode? Então, o demônio quer que a gente se centralize no problema, no problema, no problema. É isso que muitas vezes acontece nas televisões. Mostra só os problemas, as covas, os problemas, só os problemas. Cadê as soluções? Soluções. Só, só, lulu, são sonhos. Cadê a solução? O diabo, ele ganha. O diabo, ele gosta de problema. Mas que o cara fixe no problema. Fixe no problema. E às vezes nós nos enganamos. Alguém diz, ah, a menina não me quis porque eu sou deficiente de uma perna ou de um braço. Aí, essa mesma menina, ele deixa pra lá. E essa mesma menina casa com um deficiente de duas pernas. Então, não era a deficiência. Mas o que ele achava? Ah, fulano não me quer porque eu sou branco demais. Fulano não me quer porque eu sou preto demais. Fulano não me quer porque eu sou alto demais, sou magro demais. E nisso, se bloqueia a vida. A pessoa mesmo se bloqueia. Mesmo se bloqueia. A pessoa, às vezes, diz, não, fulano não me quer porque eu sou analfabeto. Né? Eu tava vendo a história de um coronel do exército. Que era casada com a loura. E essa loura era sempre analfabeta. Né? E o quartel inteiro falava, ah, o coronel é casado com a loura e tal. Né? Não, porque eu sou de semana analfabeta. E o coronel não vai me querer. O coronel era apaixonado por ela. Doido por ela. Né? Então, tudo depende de tudo. E tudo, você pode se adaptar a essa situação. Não bloqueia você mesmo. Não bloqueia você mesmo. Veja o que você pode fazer. O que a gente pode fazer? Isso em qualquer sentido. Financeiro. O que a gente pode fazer? Hum? Tem muitas contas pra pagar? Qual é a conta que eu posso pagar? E vai pagando o que pode. E aquelas que você não pode, você já fica de olho. Você vai notar que o peso diminui. Mas se você olhar só pras contas que não pode pagar e guardar o dinheiro, acaba gastando. Aí não paga nem as pequenas, nem as grandes. Então, veja como é que você pode melhorar você mesmo. Como é que nós nos concentramos nos outros. Nós nos concentramos tanto nos outros, nos outros. Esquecemos de melhorar a nós mesmos. Você pode melhorar a você mesmo e ser feliz. Amém? O que você acha disso, hein? Coloque aí o comentário.